Certamente, ainda não consegui dar a passear na feira, vou hoje passear na feira e levarei comigo novos autores mexicanos. Ainda não sei quais, porque ainda tenho de ver os livros, mas estou muito curiosa com os novos autores mexicanos, só conheço os mais antigos. Não sei, mas há uma que eu gosto muito, que é a Madame Bovary. Gosto muito, mas não é parecida comigo, mas gosto dessa personagem. Qualquer um do Kutsi, qualquer um. O Estrangeiro, do Camus. Crime e Castigo, do Dostoyevski. Tantos. Cortázar, tantos. Coragem, resistência. Tem a minha solidariedade. O que está a acontecer é uma tragédia e quer dizer que nós todos estamos a falhar, porque quando há tanta gente à procura de casa é porque nós todos estamos a falhar. Portanto, só desejo sorte, coragem e que consigam resistir. Com a política que trato melhor do bem comum. Neste sentido, com a política que consiga redistribuir a riqueza, o dinheiro, com a política que seja mais justa. Mais justa. Música 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 Música